oi gente eu tenho uma notícia muito boa aqui para você que joga battlefield 1 e não tem prime acesso veja o que eu encontrei aqui que está de grátis passe premium será que vem todo jogo aqui nesse passe premium está de grátis ó de grátis vamos obter ele aqui e depois ver que mapas que libera lá para nós plataforma pc passe premium aí direcionada a biblioteca e é vamos ver se ficou premium ali escrita lá e não ficou escrito premium não vamos apagar aqui e voltar aqui para ver se ficou premium não sei será que chega alguma coisa no e-mail alguma coisa porque não está escrito premium não eu gosto de entrar no jogo para ver se parece alguma coisa né vamos ver dentro do jogo se parece alguma coisa e agora vamos ver se está lá adquirido da terra para mandar como presente de grátis é isso aí vamos lá jogar vamos ver se já liberou é battlefield 1 premium de grátis vamos lá é muito tempo que eu quero um desse mas não tenho dinheiro para comprar então acabou a beta hoje de manhã do battlefield 5 e agora a tarde já liberou esse daqui esse premium demora um pouquinho aqui né tem uma paciência né vamos ver se liberou os mapas no multiplayer vamos ver se liberou os mapas no multiplayer e eu não sei qual os mapas que são então eu vou ter que ver aqui vou mostrar com meu amigo ali para ver que mapa que é já já eu volto isso aí vamos ver se meu amigo me leva aqui para um mapa premium sim que eu viro então tem 24 caixas aqui para mim abrir daqui a pouco eu vou abrir essas 24 caixas eu vou abrir um discord aqui e já volto mas vai lá agora então estamos gravando tem espaço para nós vamos ver se vai reservando espaço olha eu estou com 24 pacote batalha aqui para abrir e fazer um vídeo depois né não se esqueça gente se você for tiver um battlefield 1 normal vai lá e pega esse passo prêmio que libera um monte de mapa isso daqui é premio esse mapa eu nunca joguei ainda está reservando espaço ainda demora um pouquinho então eu não sei lá meu pc está meio zoado é internet é internet caso que você não tenha não conseguiu reservar a vaga então então eu já estou jogando vai matando aí será que seu eu vou morrendo isso sim que é noob na fila na fila prioridade prime premium olha o cara roubou meu 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 carregando até que vim dois mil anos depois está carregando vamos ver se entra nesse mapa antes que antes que acabe eu vou criar um novo pelotão aqui eu sei lá ainda está carregando calma então esse mapa tem muitas flores sim no lugar que eu estou aqui é lotado que roda não sei não um monte de soldado pisando em cima dela e tal e elas não morrem o lugar perfeito para morrer o lugar perfeito para morrer mas como é que a gente está no mesmo site era para você vir para esse time tem que mudar de time hum hum pô eu mudo esse time deixa eu ver aqui ah esse aqui ficaria não sei o que então então você vai vir para o meu time agora você estava no time inimigo agora acho que foi então agora selecionou o aí estou dentro aqui é um lugar bem pequeno vamos lá morreu e aí ae cheguei achei batei um hum voltei aqui na espadinha hum hum eu vi você viu ae cheguei merda merda e morri para cumprir gás eu esqueci de ficar ah não deu tempo ah agora foi da hora tá o bicho está pegando vamos para vamos para vamos para a charge aí de lá a gente pode para a delta a delta não para a alpha eu ainda não vi flores é lá na alpha bom cálpica saída c saída c é no cálpico quase que eu morri é o parma é ruim demais é muito inimigo à frente estamos perdendo o objetivo ela funcionando automático aqui é cheguei tem bastante cura aqui matei mais um eu dirava que isso ali era um tanque que mana vai eu eu já e já eu 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 já Tchau, 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 Tchau. Morpinho Até que fim, matei um Eu vi a cabecinha de mim Isso, vou jogar uma granada por aqui, vamos ver se vai lá Deu, tem, tem, tem Nossa Olha o avião, chato Dura esses caras de avião, acaba com a graça do jogo Ai, morrendo e matei Tá hard, hein Não, tem um cara ali que tá de cavalo ali, ele tá paradão ali numa boa Hum Vamos resolver esse problema dele já Ele tá paradão ali perto da bravo lá, tá? Hum É um cara de... de avião, né Um cara de misturo de avião Ah, é? É Lança foguetes... Foguetes... Ah, ah Não sei mirar pra frente no avião Droga sim Ainda que vai ter que sair Agora fico pegar essa batonha ali já Já não, na avião Ele não era já Vamos deixar Vamos ver Vamos lá Vamos ver Vamos ver Caramba, caí bem no fundo Que arroz, meu Certo 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 Abenço com o rote Arroz Passe com o hancha Porto Abaí Arroz Flamengo Certo Acontece Abenço Lula Porque ele já começa em plantar uma bandeira É o Caporetto ou alguma coisa assim esse mapa né? Esse que é o de neve, é isso que eu tava falando pra você Não, esse é um dos de neve, tem muitos de todos Tem? Pra você ver como é que eu tava perdido sem o premium passa Aqui eles já te pararam o papel do Yannick Caramba que fino Será que algum dia eu consigo matar alguém com essa Martinez aqui? A Martinez era só o único desse né? Era hit kill O carro chegando O que é isso? Eu tô morrendo O que é isso? Eu tô morrendo Tô morrendo e costei um lara Tomamos o objetivo Alpha Ah, um Sniper me achou. Também que fico bobeando no neco, saudadíssimo. E as tão ganhando com o porte? Vamos ver se eu deitado consigo acertar. Quem reviu o cara, o cara ficou parado lá com três caras atirando num lugar que ele falava. Mas não, não, exatamente. Caramba, esse negócio deve estar totalmente fora de instante Ah, estou morrendo que gasta Ah, caramba, agora que eu mirei direito Alguém acertou ele Os caras estão me matando aqui Ou pegar a parabéns Alguma coisa Ah, o Sniper me achou louco Estamos perdendo o Objetivo Alvo Estamos perdendo o Objetivo Alvo Mas se não tiver ninguém de avião também Com esse de morteiro eu detono alguém pelo menos Foi, quase Estamos perdendo o Objetivo Alvo Ah não, um cara me atirando para eu morder Para eu morder Que mal Não é É Complicado É Tá Complicado Uma arma que só pega Ó, não ouvintei não Um lado aqui Toma, mas só um outro A batida inteira Ah filha, é um tiro de sniper Tem um sniper escondido do lado direito Estão afunilando nós Ai tão fudido Independência ou morte Eu já batei um Um dos sniper lá pra brigar Ai por pouco Não peguei um Noob carregando Esse entrador não ira muito pra cima Não peguei um Não peguei um Não peguei um Não peguei um Aooooo Oh fudente e aí e aí e aí e aí e aí a acabou e é acho que é sair agora e já tá bom já mostrei os dois papas que tá no prêmio e aí e aí quem quiser e aí 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 tem que avisar os amigos né que tem BF normal pra ficar com esse prêmio lá e tem muito mapa né acho que mais do que o dobro né é muito fácil mas o normal é mapa B30 é muito mapa é isso aí eu vou sair aqui e aí você aí que tá assistindo aí e tem BF1 normal aproveita e pega o prêmio não sei por quantos dias vai ficar lá mas fique esperto e eu vou ficando aqui no próximo vídeo eu vou abrir aquelas 24 caixinhas lá vamos ver o que vem tchau e aí